Olá, muito bom dia, sexta-feira e está no ar o Entrevista, programa que é uma parceria entre o Vale e a SP Rio e que você pode participar enviando sugestões de perguntas para o nosso convidado do dia. E hoje nós recebemos aqui no estúdio o secretário de gestão obstacional e obras da Prefeitura de São José dos Campos, José Turano Júnior. Secretário, agradeço a sua disponibilidade em estar aqui conosco. Bom dia, bom dia, Thais, bom dia, Douglas. Bom dia, os ouvintes aí da Rádio SP Rio, é um prazer estar aqui. Bom, e quem me acompanha na mesa é o jornalista Douglas Cruz, muito obrigada, Douglas. Bom dia, secretário, bom dia, Thais, bom dia ao pessoal que acompanha a gente aí de casa. Bom, e já para começar com um assunto super interessante que é sempre comentado, na semana passada o secretário Anderson Farias esteve aqui conosco e nos informou que a previsão para a conclusão da obra da Punta Estaiada permanecia para agosto. No entanto, ontem mesmo o texto veiculado pela Prefeitura apresentou o prazo para dezembro. Quando que essa obra deve ser finalizada, secretário? Então, essa obra foi contratada para um prazo de 14 meses, né? Ia rodar em dois turnos. A gente teve uma dificuldade inicial com as licenças ambientais e depois teve algumas dificuldades com a justiça de querer parar a obra, porque sugeria que tinha algumas irregularidades. Essas etapas foram todas vencidas. Então, o prazo, que era contratual agosto, vai para dezembro. Até 20 de dezembro a gente está entregando essa obra. Entendi. E vocês já conseguem perceber o trânsito local? A gente tem recebido muitas reclamações já da dificuldade de locomoção linária. Você já sentiu uma diferença de tempo de locomoção ali no cruzamento? Não, não vai ter essa diferença agora, porque essa diferença só se realizará depois que as duas alças estiverem prontas, né? Com isso, o tempo do semafórico vai ser reduzido e aí as pessoas vão demorar mais tempo para vencer as alças da rotatória. Então, agora são transtornos. Depois, a obra funcionando vai reduzir o tempo do prazo. Então, esses atrasos aí no cronograma foram devido às paralisações que tiveram? É, tiveram paralisações devido às licenças ambientais e paralisações devido à justiça. O resto está andando normal. E quais que o senhor considera as maiores dificuldades para a concretização dessa obra? É uma obra relativamente pequena, mas complexa. A maior dificuldade é subir o mastro. O mastro é aquele que é o arco, que tem 100 metros de altura. Aquela é a etapa crítica da obra. Vencido aquilo, o resto é mais fácil. Essa subida deve acontecer mais ou menos quando? Começou já. Já começou. É que está lá embaixo, já fez as fundações, já completou os blocos. Imagina que até a primeira semana de abril já tem o primeiro lance do arco, lá de baixo. Ele vai subindo aos poucos até fechar lá em cima o final. E teremos mais paralisações de trânsito aí? Talvez, como nós tivemos na Via Cambuí, um exemplo que foi paralisado completamente por algum horário, a Rodovia Presidente Dutra. Tem alguma previsão de paralisação total do trânsito ali no entorno da obra? Ou, como já está acontecendo, somente alguma outra faixa? É só uma outra faixa. Nós estamos, primeiro, alargando as vias que estão lá, chegando na rotatória, para justamente poder ocupar as vias existentes com a obra de arco e aí sim começar a obra propriamente dita. Esses alargamentos vão ajudar muito ao fluxo da rotatória. Então, não vai ter muito transtorno, não. Sempre tem, a obra sempre dá transtorno, mas não vai ser nada que seja insuportável e nem será pior do que já está hoje, no horário de pico. Bom, já mudando um pouquinho de obra, em janeiro foi divulgado que o trecho da rua Saigino Nakamura seria o primeiro a ser liberado da obra da Via Cambuí, com previsão de liberação para fevereiro. Esse trecho já foi liberado? Como está o cronograma da obra? Esse trecho não está liberado. Tem uma pendência lá com um remanejamento de postes ainda, que tem que ser colocado chegando na JK. Tem um problema de drenagem também, que foi descoberto, infelizmente, foi descoberto agora, durante a obra e durante as chuvas, que apontou um problema de drenagem sério. Então, a gente está resolvendo todos esses dois problemas e deve entregar a Saigino aí, meados de abril ou maio. E a obra total ainda segue com o cronograma para outubro, tudo correndo normalmente na obra? Está correndo tudo normal, o viaduto da Dutra, que seria o caminho crítico, a parte mais complexa da obra, já está praticamente todo pronto, com todas as vigas em três vãos lançados, falta um vão só para lançar as vigas, concretagem das lajes. Então, praticamente pronto o viaduto da Dutra. No final de abril, início de maio, a etapa crítica estava vencida, o resto é convencional e vai até 31 de outubro. Sim, e o prefeito chegou até a falar que o trajeto total da obra deve ser feito de carro e de ônibus, provavelmente entre 8 e 10 minutos isso segue, está tudo certinho com o trajeto da obra. O projeto foi feito para isso, para evitar que as pessoas pegarem astronautas ou outras vias para sair da região sudeste, lá da zona leste, do sudeste, para vir para o centro. Então, com isso tudo, a Tambuí vai reduzir o tempo de trajeto para 8 a 10 minutos, isso é fato. Bom, secretário, e sobre a conclusão do teatrão, o que ainda falta para que a obra seja encerrada e quando que deve ser totalmente entregue à população? Então, o teatrão teve alguns problemas na gestão anterior. Nós dividimos a obra em duas parcelas, uma parcela da educação, que já foi entregue, que era o antigo observatório e hoje virou um museu, muito interessante. O interessante é, por sinal, convido as pessoas a irem lá, que a secretária Cristina vai ter muito prazer em recebê-los lá com a sua equipe, porque é um museu muito interessante. A outra parte, que vai ser de alto rendimento, esporte de alto rendimento, está com o secretário Paulo Sávio. E essa obra é uma obra um pouco mais demorada, porque ela tem uma parte estrutural que é mais sensível, tem que fazer devagar. Foi o alargamento da quadra. A quadra foi alargada para poder receber os postos de alto rendimento. Também tem os problemas de gabarito e problemas com o bombeiro. Então, isso tudo está sendo corrigido para entregar para a população o equipamento de acordo com as normas do bombeiro. Depois do acidente trágico lá da Boate Kiss, as normas do bombeiro já deveriam ter sido antes assim, mas agora estão bem rígidas. E para poder entregar dentro da norma do bombeiro, o teatrão, como é conhecido, vai ser adaptado para poder atender essa norma. Você tem um prazo mais ou menos estabelecido? O prazo é o prazo contatual, que agora me foge um pouco a memória, mas eu acho que até agosto entrega essa obra. Sim, muito legal. E já que a gente está falando de esportes, vamos falar da arena, nossa arena de esporte aqui. Em 2012, nós tivemos o basquete de São José chegando a uma final de NBB e infelizmente ele teve que jogar em Mogi, porque na cidade não tinha um ginásio com capacidade para 5 mil pessoas. Existem muitas especulações que a arena não vai ter 5 mil lugares, ou vai ter 5 mil lugares. Secretário, a arena vai ter a capacidade para atender esses 5 mil lugares caso o São José chegue a outra final de NBB? Pois é, a gente fala que o São José chegue a outra final de NBB. é no final lá do 2019, 2020, que tem a final de basquete, que em São José vai para a final e a gente joga na arena, porque a arena vai ter 5 mil e 58 lugares. Isso aí também está no projeto e vai ser concluída a obra com essa quantidade de espectadores. Então, ela está apta pelas federações para receber esses jogos. E 23 empresas se mostraram interessadas no processo de conclusão dessas obras. Como que se deu essa fase inicial de credenciamento? E até quando nós devemos saber qual será a empresa responsável por conduzir essas obras? Então, a arena é um caso muito atípico, porque nós pegamos o prédio, seis anos abandonado, com estrutura metálica colocada lá e sendo corroída pelo tempo, a estrutura de concreto também. Então, nós fizemos um estudo bem complexo e bem completo para poder deixar a arena em condição de ser terminada. também devido ao acidente da Bote Kiss, muitos itens que não estavam incluídos no primeiro projeto foram incluídos agora para atender a norma do bombeiro, justamente por causa do acidente, do acidente em área pública e confinada, para as pessoas saírem com segurança, e dar tempo das pessoas saírem sem que o prédio caia em cima ou se as pessoas queimem lá dentro. Então, isso aí encareceu um pouco o projeto, a gente manteve a característica total do projeto, o projeto é um projeto muito bonito, muito arrojado em termos de arquitetura, as pessoas vão gostar muito de estar lá, e foi preparada uma planilha que recuperasse o patrimônio público que estava lá hoje, custou em torno de cinco milhões para recuperar o patrimônio público que está lá, e o restante para terminar. E a gente considerou que foi um sucesso, porque nós recebemos 42 visitas, foram 42 empresas visitar a obra, mais de 100 baixaram o edital, então, eu achei que é um sucesso, nós entendemos lá na secretaria que é um sucesso absoluto. E 23 entregaram a proposta técnica, que vai ser avaliada agora, técnica e documental, tem o prazo para avaliação bem apertado, porque a gente tem ideia de dar ordem de serviço estourando aí no dia 2 de maio, no iníciozinho de maio, ou até um pouco antes, dependendo de como é que evolui os recursos, se houverem. Então, nós estamos analisando, a gente tem três propostas técnicas que foram entregues, e são empresas do ramo, empresas que são adequadas, têm capacidade, têm expertise para entregar a obra no prazo que a gente está imaginando, 18 meses também. Então, eu acho que, se ninguém atrapalhar, a gente consegue entregar também até o final de 2020. Mas que tipo de atrapalhação? Recursos, né? As pessoas não entendem que não tem o acervo adequado, não entendem que não tem a documentação adequada, que foi pedido no edital, e entram com recursos na justiça para atrasar o processo. As próprias empresas. As próprias empresas. A gente teve recursos durante o espaço de entrega das propostas, a gente teve recursos, mas foram rechaçados totalmente pelo tribunal, e a gente venceu todas. E um dos motivos que a administração anterior paralisou a obra foram vários recursos, um deles falando que, por exemplo, o terreno não era da prefeitura, todos esses problemas já foram sanados para essa obra. Olha, Douglas, acho que a gente não ia retomar uma obra para colocar 54 milhões de dinheiro público num terreno que não fosse da prefeitura. Isso aí é uma etapa vencida, e as pessoas que sempre voltam com esse assunto são pessoas que estão querendo sempre andar para trás, nós queremos andar para frente, nós queremos levar São José para frente, não ficar recordando esse passado que já está para lá de vencido. O terreno é público. Naquela época também já era, então você acha que foi uma implicância partidária? Claro, é. disputa política que, para o munícipe, só resultou em seis anos de não ter arena. E cinco milhões mais caros. E cinco milhões mais caros, no mínimo. E o senhor acredita que a prefeitura vem enfrentando muitos problemas no que se refere à interferência política nas obras da cidade? Sem dúvida. Você olha quantas interferências em relação ao arco da inovação, no Cambuí, no Banhado, tem toda hora. No arco da inovação, o senhor acredita que foram coisas políticas? Sem dúvida. Porque, novamente, ninguém ia colocar 64 milhões do dinheiro público no edital para a rotatória ficar saturada em sete anos. Isso não existe. Isso não tem como acontecer. Bom, e secretário, sobre o processo de regularização fundiária na cidade, a prefeitura tem metas de regularização até o final da gestão? Como que está o investimento nessa área? Então, a prefeitura tem metas. As metas são arrojadas. A diretoria lá, comandada pelo Marcelo Leandro, é uma diretoria... O cara é muito atuante, um cara muito competente. Sua equipe também é muito competente. Está fazendo do jeito certo. Está fazendo os documentos chegarem à mão das pessoas de uma maneira legal, que ninguém conteste. Então, vai ser um serviço muito, vamos dizer assim, pesado, mas eles estão levando bem. Já entregamos bastante títulos, já entregamos alguns títulos em vários bairros aí na cidade. Então, a coisa está andando bem e tem uma perspectiva boa de entregar até o final do mandato em torno de 4 mil. Em torno de 4 mil, lembrança ações. E falando agora do caso ali da remoção das famílias do Banhado, a prefeitura fez um projeto de remoção voluntária e como é que está sendo a adesão dessas famílias? Elas estão aderindo ao programa? Existe alguma reclamação por parte delas? Como é que está funcionando esse projeto aí? E novamente tem um viés político também que só atrapalha. O banhado é uma área insalubre para as pessoas morarem. É uma área de turfa. Já está provado, evidenciado que as pessoas que moram lá vão ter problemas de saúde. Ah, mas é uma localização privilegiada na cidade. É, mas não podem ficar lá por causa do problema da saúde. Então, muitas pessoas já estão entendendo e já estão saindo. Em torno de 25 a 30 famílias já aceitaram. Não é obrigado, ninguém obriga ninguém a sair da sua casa. Essa pessoa aceita, recebe a ajuda do município e procura um outro lugar. Você vai procurar essas pessoas que foram para outro lugar, estão mais felizes de onde elas estavam antes. Então, é um sucesso, mas é um sucesso demorado, porque muita gente atrapalhando, muita gente puxando para trás ao invés de ajudar. E sempre durante os dias dessas saídas tem algumas desistências. Qual que o senhor acredita que seja o motivo da resistência das famílias que moram lá? Com certeza, é alguém falando para eles não saírem, para, ó, continua aí, porque isso daí está te enrolando, você quer mandar você lá para outro lugar. Mas a gente não manda ninguém para lugar nenhum. A pessoa escolhe onde quer morar com o valor do aluguel que é cedido pela prefeitura. Não existe, por exemplo, nenhuma chance da regularização dessas casas exatamente por ser uma zona insalumbre. E também porque ela é ambientalmente irregularizável, vamos dizer assim. Lá, o meio ambiente não permite que seja irregularizado. E a prefeitura também agora ingressou no conselho da APA do Banhado. Como que deve ser a participação da secretaria? Pois é, nossa, a gente não tem a participação mais efetiva. O Marcelo Manara, que está no comando da SEUBES, ele tem uma participação bastante efetiva. A parte ambiental, então. Ele é totalmente ambiental. A gente segue, a gente está parceiro nisso daí. A gente está fazendo algumas inserções na parte da sustentabilidade, por exemplo, calçadas já foram feitas com resto de construção civil. O CBUQ, o asfalto que põe na pista tanto da Cambuí quanto do Arco da Inovação, vai ser um asfalto que é com borracha. Então, isso tudo são atividades sustentáveis que o Manara está brigando nisso aí. e ele é um entusiasta e isso daí vai contagiando a gente e a gente vai empurrando junto com ele. Secretário, com relação à fila de habitação, até o final da gestão a gente deve ver uma queda significativa? Como que está? Então, a habitação é um problema, porque a prefeitura não tem recurso para construir as casas para dar andamento nas filas. Então, a sacada inédita no Brasil do prefeito Felício em relação ao Cajuzense já ajudou bastante gente. Já está indo numa faixa 1,5 e está andando bem a fila. Tem muitas pessoas, não tenho agora o número das pessoas que já foram atendidas da fila pelo Cajuzense na faixa 1,5, mas está indo com sucesso e está aí de vento em poupa. E muitos empresários estão aderindo ao Cajuzense com a faixa 1,5. Então, tem vários empreendimentos para sair na cidade. Isso é um assunto que tem que ser um assunto mais focado mais localizadamente. No dia que você quiser, a gente vem aqui só falar sobre isso, porque é um assunto extenso e é bom que as pessoas entendam, porque muito se fala e, às vezes, se fala palavras diferentes ou alguma coisa diferente que dá confusão no entendimento. Mas, no dia que você quiser, ou eu, ou um diretor nosso pode vir aqui e falar com propriedade e dizer, explicar direitinho o que é o Cajuzense, o que é o Faixo e-mail e justamente para as pessoas entenderem, os empresários também entenderem que o plano é um sucesso para o andamento da nossa fila. E, assim, eu sei que é um assunto muito complexo, mas você consegue explicar brevemente como funciona o Cajuzense e por que ele é, esse sucesso dele se deve ao ineditismo? Qual é a diferença dele dos outros programas habitacionais? Pois é, os outros programas habitacionais que tem aí no Brasil, nas outras prefeituras, a gente não conhece profundamente, mas a gente sabe que nenhum deles faz o que o Cajuzense faz. O Cajuzense faz, durante o tempo da construção, ele ajuda ao usuário, ao mutuário a pagar o aluguel. Por exemplo, até 5 mil que é cedido pela prefeitura, nesse período dos três anos que é entre ele começar a se credenciar e entregar o imóvel, ele vai pagando as prestações. Então, não tem superpobos disposição, ele tem que pagar o aluguel e a prestação, o Cajuzense entra aí, que era um ponto que dificultava muito. Ele paga as duas mensalidades. Exatamente. Imagina pagar dois aluguel no mês, durante três anos. O Cajuzense entra nesse ponto, isso no Brasil a gente não conhece. E também tem a parte fiscal, que ajuda os empresários em relação ao recolhimento dos tributos, tem impostos, tem carto horário, tem... É bem complexo, a gente pode tratar esse assunto com mais profundidade, num bate-papo mais exclusivo sobre isso. E, para esse ano ainda, o que a gente pode esperar do Cajuzense em questão de empreendimento? Nós estamos muito entusiasmados por isso, porque o que aparece de empresário lá querendo fazer o empreendimento usando o Cajuzense com faixa e meio é um atrás do outro. Ainda mais agora que o governo está mostrando que as reformas vão ser aprovadas, que a economia deve entrar nos trilhos. Então, os empresários estão animados de fazer o Cajuzense. Já tem algo fechado para esse ano? Vários, vários. Já tem vários. Tem previsão? De começo? De entrega. Não, de entrega não. Porque aí, quando os caras acertam, tem toda a tramitação de documentação. De começo. Tem na caixa, grapoado, tudo isso daí é um ritual que demora... Queríamos nós que fosse rápido, mas é no mínimo seis meses de rolando documentação. Então, devem começar alguns desses anos, mas aí até o final da gestão sempre... No final do ano e no início do ano que vem que deve ter maior início de obra. Douglas, tem mais alguma pergunta? Sim, agora a gente vai para outra pergunta sobre obras viárias. A Prefeitura divulgou recentemente que está preparando a licitação da Via Jaguari. Você pode dar alguns detalhes para a gente da importância dessa obra, de qual vai ser o seu percurso? Porque ainda é uma coisa que a população local lidou com muita satisfação dessa obra. Você pode dar alguns detalhes para a gente? A Via Jaguari é uma via que vai encurtar muito o pessoal da Zona Norte que quer sair da região da fábrica da Jota Macedo, do Jaguari mesmo. Em vez de passar por dentro do bairro, daquela volta toda e chegar no centro, ele vai ter essa Via Jaguari que corta o caminho. Ele usa uma parte de uma via já existente que sai da SJC 247 e vai até a empresa Jota Macedo e uma parte que é uma nova ponte sobre o Rio Paraíba e uma nova pista que vai até a Via Norte. Então, imagina, se o cara corta o caminho direto ali na Via Norte ou ele dá a volta toda para chegar no mesmo ponto, para passar na Maria Pelegrina e chegar no mesmo ponto. Então, é um atalho enorme, é bom para todo mundo, bom para a empresa também que os seus caminhões vão parar de passar nos bairros, vão passar direto nessa via, bom para os munícipes que também vão ter o tempo de viagem encurtado, é um ganho para São José. E também a obra da Via Jaguari cai, o que muita gente fala que a prefeitura só está investindo, por exemplo, aqui na região da Via do Aquários, daí vai ter uma obra na Zona Norte, outra aí no Sudeste, prova que obras estão feitas em várias regiões da cidade. É, o governo do Feriço é muito democrático, ele olha para todas as regiões da cidade e sempre atende os que mais precisam. Então, o foco dele é sempre esse, ele dá essa orientação para nós. Então, está atendendo todas as partes da cidade, rotatória do Gás, Zona Leste, Cambuí, Sudeste, rotatória do Colinas, do Centro, a Oeste, Jaguari, a Norte, então tem obra na cidade inteira. Então, não há o que discutir que se privilegia a, a, o, 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 o. E o governo teve algumas dificuldades com relação ao impacto das chuvas, neste início do ano, foi fechada agora a cratera na região sul, e quais, a prefeitura planeja algumas ações de obras para não ter tantas dificuldades mais com a chuva ou é algo que não pode prever? Como que é essa situação? Pois é, isso aí é um crescimento das cidades, vai impermeabilizando o solo. É um problema que não é só de São José, pode ver em São Paulo que encheu as últimas chuvas de uma maneira absurda, Rio de Janeiro. Então, quanto mais impermeável fica o solo, mais rápido a água chega nos rios. Aí, junta que as pessoas não têm o discernimento de não jogar lixo nos rios, apesar de que a gente faz o desastreamento dos rios todo ano, aí acontece dos rios transbordarem. nessa nossa atuação desde 17, nós já fizemos duas operações de desastreamento, 17 para 18, 18 para 19. Vamos contratar uma nova agora de 19 para 20. E aí, a gente tem todos os rios desastreamentos. Então, a parte de calha do rio, a gente não tem muita notícia de que está enchendo, não tem muitas enchentes. Tem, onde é a cidade, na cidade tem enchentes localizados. As pessoas muito reclamam aí na Rua Jordânia, na Laune de Martins, tem vários pontos ao longo da cidade inteira que foi permaneciada que existe deficiência na captação das águas quando as águas caem muito fortemente, com um rolo muito grande, com pouco tempo no mesmo local. Isso acontece, já aconteceu duas ou três vezes esse ano. Mas, enchentes, a gente ficou bem equacionado. As pessoas ajudaram, não estão jogando tanta coisa nos rios e a gente fez o desastreamento. O que nós estamos sofrendo muito hoje é com retaludamentos. A margem do Senhorinha ali já caiu duas vezes hoje, nessa seguida. Rua Lira, duas vezes, caiu primeiro e agora caiu de novo. Então, já estamos contratando. Cada obra dessa custa em torno de 800, um milhão de reais. Mesmo a gente tentando enxugar o máximo e apertar o desconto, a gente tem um desencaixe muito grande e não tem como dar conta de tudo. E as galerias nossas, querendo ou não, elas são já antigas. no caso do Imperial, a gente fez a inspeção e viu que ela estava com as condições muito ruins. Então, ela vai ser abandonada e vai fazer um bypass nela. Vai fazer uma galeria paralela, abandonar aquela velha e restabelecer. Mas, hoje, o buraco já está tapado, se passar lá, hoje já está tapado, e já está com a condição de trânsito restabelecida até o final do dia. E as pessoas aí vão ser conversadas para elas voltarem para as suas casas. E esse recurso que é destinado para essas obras que acabam sendo emergenciais, eles já eram previstos? Como que acontece? Não é, tem que remanejar recursos, tem que fazer empenho. Então, o secretário Mello faz uma ginástica todo dia para ver onde ele vai remanejar os recursos para atender essas emergências que ninguém prevê, não tem como prever. Estamos chegando ao final do nosso programa. Douglas, gostaria de acrescentar alguma pergunta? Secretário, eu queria agradecer a sua participação aqui na SP Rio e também no Jornal Vale. ressaltar para o ouvinte, para o nosso internauta, que é muito importante falar de obras para a cidade. Então, se tiver alguma dúvida, algum questionamento, manda para a gente que a gente vai estar direcionando ao secretário. Secretário, eu gostaria de agradecer novamente a sua presença. Gostaria também só de terminar com um pedido. As pessoas precisam conhecer as obras que a prefeitura está fazendo longe do centrão aqui. Se vocês forem na escola do Pinheirinho, é uma coisa de... Eu nunca vi uma escola tão bonita como aquela. vale a pena, convida os seus ouvintes, vocês vão lá ver o que a prefeitura está fazendo na escola do Pinheirinho. Já fez na creche e agora na escola. Eu nunca vi uma escola tão bonita. Fica feito o convite, então. E a gente agradece a você que nos acompanhou e a gente te lembra que na semana que vem nós estamos de volta. Até lá! Tchau! 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 Tchau!